Música Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um top atualidades. Semana de 23 a 29 de maio. E o mural de notícias. Ato contra Temer em Brasília. Tem confronto e prédios da Esplanada são evacuados. A tentado suicida em show de Ariana Grande deixa 22 mortos e mais de 50 feridos em Manchester. Supremo condena Maluf à prisão e ordena a perda de seu mandato de deputado. Congresso abre portas para ampliar desmatamento na Amazônia. E justiça proíbe remoções compulsórias e demolições de prédios habitados na Cracolândia. E uma vez lido aí o mural, a gente vai para aquela aula de destaque. Então vamos para a aula de destaque. Como eu já havia comentado, o ato contra Temer em Brasília tem confronto. Prédios da Esplanada são evacuados. E você tem aí até uma imagem do incêndio, inclusive a pichação ali com o símbolo do comunismo. Como, nossa, isso vai dar, isso deixa muita gente aqui apavorada. Os comunistas podem tomar o país, não é melhor ele ficar com o Michel Temer, então. Bom, ironias à parte, vamos lá. Crise política que você tem acompanhado. As gravações que foram feitas com a S. Neves, que está afastado. Com o Michel Temer, que pode vir a ser investigado. Isso tudo vai depender da comprovação do áudio, das gravações, porque uma turma diz que ela é verdadeira. Então, o probleminha lá de microfone e corte e tal. A outra turma contratada pelo Michel Temer desclassifica totalmente a gravação, dizendo que é tudo montagem para derrubar esse grande governo, não é democrático, preocupado com o país. Bem, e aí nós temos, então, vou passar aqui o segundo e último slide, uma situação que eu acho que vale a pena você refletir. Por exemplo, pode haver um impeachment contra o Temer? Pode. Isso tudo vai depender da comprovação, das acusações, não é? E também do afastamento do presidente. E é claro, desde que Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, aceite o pedido de impeachment. A OAB, a semana passada, por exemplo, foi mais uma instituição que entrou com o pedido. Já tem aí umas quatro, cinco. Alguns partidos já entraram com o pedido de impeachment, mas isso, ó, não adianta nada. Porque foi o que aconteceu com a Dilma e o Eduardo Cunha recebeu com grande orgulho, não é? Com grande preocupação com a realidade nacional. Ele recebeu o pedido de impeachment contra a Dilma e aí o processo foi aberto e deu no que deu. Pode ser que com o Michel Temer isso não venha a acontecer. Então, isso tudo depende de como vai ser aí o recebimento desses pedidos do impeachment. Se renunciar ou for cassado, o que acontece? O Michel Temer renuncia. Então, nós vamos ter aí o artigo 81 da Constituição, que deixa claro que qualquer cidadão com mais de 35 anos, filiado a algum partido e com a ficha limpa, pode concorrer ao cargo de presidente. E é claro que vai abrir aí um outro processo também complexo, porque dentro do Congresso Nacional, praticamente todos têm mais de 35 anos e são filiados. O problema é achar alguém com a ficha limpa, não é? Então, vamos continuar observando. A eleição, se Michel Temer for afastado ou for cassado, a chapa Dilma Temer, ela é direta ou indireta? Então, nós temos uma mini-reforma em andamento. Se a mini-reforma for aprovada e o presidente for cassado, a eleição será direta. Se não, ela será indireta. Então, como eu lembrei, ontem teve mais uma manifestação e não foi pouca gente que compareceu. Não foi. Muita gente compareceu ao ato. Então, isso vai aumentando aí a pressão sobre o Congresso, sobre Brasília, sobre a realidade política brasileira, para que a eleição seja, sim, direta. E não indireta. Está aparecendo aí um pouco, lá de 1984, a famosa campanha direta já, que acabou não sendo aprovada e deu lá a indireta. E o Tecredo Neves venceu o Paulo Maluf e não assumiu. Ok? E quem assume, no caso da chapa Dilma Temer, for cassada, ou no caso do presidente renunciar, ou ele sofreu impeachment, claro, quem vai assumir seria o Rodrigo Maia. Que não pode, não é? Afinal de contas, ele é citado na Lava Jato. Inclusive, ele tem lá o codinome. Botafogo. É, o Botafogo. É o Rodrigo Maia, que hoje é o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, perdão, e se o Rodrigo Maia não pode, será então o presidente do Senado. E o Nício Oliveira, que também é citado na Lava Jato com o apelido índio. Então, ele também não poderia assumir. Ou seja, para finalizar aqui a questão, estamos realmente num Titanic que afunda, afunda e pouca gente vai salvar, já que os botes só poderá ficar dentro desses botes aqueles que têm um bom poder, uma boa conta bancária. O restante vai acabar afundando com o barco e espero que não seja o nosso caso. Mas, vamos acompanhando esse problema político e, provavelmente, a semana que vem eu volto a falar sobre ele. E continuando aqui o top atualidades, mundo terrorismo. Atentado, suicídia, suicida, enxou de Ariana Grande e deixa 22 mortos e mais de 50 feridos em Manchester. Mais um ato covarde, pelo menos o Estado Islâmico reivindicou, que foi feito esse atentado em nome do, então seria mais um lobo solitário, que é simpático ao Estado Islâmico, vai lá e mata essas pessoas jovens, porque a maioria, a grande maioria que estava no show, era composta de adolescentes. Esse é um problema que deixa a primeira-ministra, Tereza May, numa situação delicada, porque o Brexit saiu da União Europeia e isso vai causar alguns probleminhas para a Inglaterra, já que uma vez que ela não pertence mais à União Europeia, ela vai ter que se cuidar sozinha, ela vai ter que fazer esse cuidado contra o terrorismo sozinha. Então vai aumentar a pressão a isso do governo britânico, que aplaudiu a saída do Reino Unido da União Europeia. Relação, ataque terrorista e show da Ariana Grande, sugestão de leitura, Reino Unido eleva ao máximo, alerta terrorista por medo de outro ataque iminente. Brasil Política, Supremo condena Maluf à prisão e ordena a perda de seu mandato de deputado, A gente não sabe se riu ou se chora com uma notícia dessa, porque afinal, quantos anos levou para esse senhor, aqui o grande representante da elite paulista, ser condenado pelo desvio de milhões e milhões de reais da prefeitura? E agora que ele tem 85 anos, ele vai realmente ser preso como determina a lei? Vai ter o seu mandato cassado, o dinheiro retorna à prefeitura? Complicado, não é? Isso não é, esse é o problema que faz a gente pensar naquela história, não é? Que está sendo também discutido, que é o foro privilegiado. Então, é nisso que dá. Às vezes o crime compensa. Relação Delação da Odebrecht e Supremo determina a perda do mandato de Maluf. Sugestão de leitura Paulo Maluf é condenado à prisão na França por lavagem de dinheiro. Mundo Natureza Congresso abre portas para ampliar desmatamento na Amazônia. Desmatamento vai indo muito bem, obrigado, aumentando, ampliando a sua área, não é? Afinal de contas, o agronegócio tem um enorme peso político no país e já é esperado que essas questões que são discutidas, por exemplo, lá na Copa, que o Brasil é cobrado, na questão do desmatamento. O Brasil volta a ser o maior desmatador do mundo e isso vai contra o que o Brasil ratificou. Se o Brasil ratificou a Copa 21, ele vai ter que dar explicações sobre a ampliação da área de desmatamento. Desmatamento Relação Desmatamento da Amazônia e projeto de medida provisória Sugestão de leitura Retrocesso ambiental Urgência em desmatar Brasil Cracolândia Justiça proíbe remoções compulsórias e demolições de prédios habitados na Cracolândia Então, o prefeito, que faz assim, simpático, aquela testa brilhante, cheia de botox, então, o prefeito Dória achou que ia aparecer mais combatendo a Cracolândia da forma que foi combatida, com truculência, com demolição de casa com pessoas dentro e tal. Agora vai ter que responder por isso, porque a justiça também já determinou que essa história de remover o usuário e jogá-lo numa clínica contra a vontade dele não vai poder acontecer. Então, a campanha, isso é uma opinião não só minha, a campanha presidencial do senhor João Dória está sendo arranhada e ele vai ter que dar explicações sobre esses atos. Relação Cracolândia e operação contra tráfico Sugestão de leitura Três ficam feridos na Cracolândia após prefeitura Demolir muro E vamos, então, a solução do desafio da semana passada. E se você não leu, não sabe qual é a pergunta, ela está aí na sua telinha, leia com calma e eu espero que você escolha a alternativa sua. E isso, olha aí, Donald Trump foi eleito em 9 de novembro de 2017, não é? Quarta-feira? Não, vamos lá. 2016, então tem aí um erro. 9 de novembro de 2016, uma quarta-feira, o 45º presidente dos Estados Unidos. Membro do Partido Republicano, ele derrotou a democrata Hillary Clinton numa eleição apertada, contrariando todas as expectativas de especialistas ouvidos pela mídia norte-americana nos últimos dias. Inclusive, eu lembrei aqui, lógico, nem em cima daquilo que a gente leu, pesquisou, Trump começou sua campanha em 2015. Candidato a candidato, não é? Ele era candidato a candidato do Partido Republicano sem a menor chance. 1% ele tinha de chance. O cara insistiu, foi lá, derrubou os grandes tubarões do Partido Republicano, na convenção derrotou o opositor, se transformou no candidato oficial do Partido Republicano e aí foi para cima da Hillary Clinton. Então, começou para trás, começou para trás, nós tivemos aqueles casos, não é? Os e-mails da dona Hillary, que ela disse que apagou tudo, a envolvimento aí dos hackers russos e agora, nessa semana aqui, o Trump voltou do seu tour, aí pelo Oriente Médio, Europa, esteve até no Vaticano, apertando a mão do Papa Francisco e tal. Agora, ele volta para a Casa Branca e vai ter uma semana pesada, porque essa questão do envolvimento dele com os russos ainda vai dar o que falar. Então, letra C. E vamos então ao desafio dessa semana. O número, passo, Será acrescentado à frente dos números atuais, à esquerda. Assinale a alternativa que contempla corretamente o trecho acima. A, 9, B, 8, C, 7, D, 6 ou E, 5. E assim terminamos mais esse top atualidades, que foi de 23 a 29 de maio, esperando que você tenha gostado e que seja bastante útil para a sua leitura, sua pesquisa. Prometendo voltar à semana que vem, a gente vai trabalhando por aqui, você mantendo o foco aí. Um abraço. A, 9, B, 8, C8. A, 9, B.